O meu coração se abriu em flor, tu és o pavilhão do amor O meu coração se abriu em flor, tu és o pavilhão do amor O meu coração se abriu em flor, tu és o pavilhão do amor O meu coração se abriu em flor, tu és o pavilhão do amor O meu coração se abriu em flor, tu és o pavilhão do amor Tá querendo ir embora Moça vazia, olha aí, não pare de pé Repete, é doer o ancia O peso caiu agora Nela tudo preguesia E pague quando puder O padrão viu o maluco Tá querendo ir embora Moça vazia, olha aí, não pare de pé Alô, alô A promoção já começou Quem paga a unha vai ter Não vai ter é constante Quem manda é o freguês Amor, lembra de mim na hora de gastar Traz qualquer coisa pra me agradar Sou o mestre antiragulia O meu sombra é o marketing na era digital Canta nação estaciada Encontramos borras nesse caravão A banca do leão é alegria Felicidade no amanhecer O amor no coração é cortesia Diretamente da Estácio pra você Na banca do leão é alegria Felicidade no amanhecer O amor no coração é cortesia Diretamente da Estácio pra você Sou eu Estácio de Sá E eu também O salão do meu chame Eu vou te dizer Eu vou te amar E nesse paraíso de ser Quantas igrejas já levaram do país Mas nesse povo tem o dom de ser feliz Eu te disse O índio se encartou Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar E a fundação dessa cidade Unido com sabedoria A liberdade comprou O imigrante O comércio espalhou Eu quero o anuncia O preço caiu agora Leva tudo, pericinha Espalha o fogo do poder O patrão ficou maluco Tá querendo ir embora Alô, meu mulher O salva-se, olha aí O bar inteiro Pega o reino A aluncia O preço caiu agora Leva tudo, pericinha E o barco do poder O patrão ficou maluco Tá querendo ir embora O salva-se, olha aí O bar inteiro Alô, alô A promoção A promessa da ganja Que sou do mestre Que sou de uma feia constante Eu fico doido Eu fico doido Eu vou acontecer Eu vou acontecer Eu vou acontecer Mas a instância Mas qualquer coisa Pra mim é verdade Sou comerciante da fria O meu salva-se, olha aí Que te vejo É a disciplina Eu vou acontecer Que eu quero A nossa nação Estou falando com você Esse carnaval Na barca do real É alegria Felicidade no amanhecer Amor no coração É confesia Diretamente da estácia Pra você Na barca do real É alegria Felicidade no amanhecer Amor no coração É cortesia Diretamente da estácia Pra você Na barca do real É alegria Felicidade no amanhecer Felicidade no amanhecer Felicidade no amanhecer Amor no coração É cortesia Diretamente da estácia Pra você Curarima Essa é a nossa feira E São Carlos Tem o estácio de Sá Gostei Estácio É o som do bem Caramba É a nossa feira